Eu tive uma vez uma paciente que fez a sessão e logo em seguida o pai dela veio a falecer e ela recebeu a notícia e trouxe outros sintomas. Então, não é porque viveu o atendimento que anula todo o resto da vida dele, agora ele está imune a todo e qualquer conflito que possa acontecer. Não é assim. O nosso corpo reage instintivamente a uma situação que me pega de surpresa. Então, pode haver uma alteração nesse contexto de sintomas. Então, ali sim devido à sessão, mas desde que faça sentido. Ah, eu trabalhei com os canais coletores do rim durante a sessão e depois o paciente teve uma vontade de urinar incessantemente. Então, faz sentido porque eu me enchi com os canais coletores do rim porque a pessoa estava com edemas, estava com retenção de líquido e agora nós trabalhamos o abandono dessa pessoa e ela começou a eliminar líquido na fase cicatricial. Então, vamos lá.